Ora pôs pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Aerotrack Simulator, comigo Tuga Davis, no último episódio fomos até Manchester, que é onde nós estamos agora, depois de muito trabalho para conseguir recuperar, por causa do update aqui do Aerotrack, algum update qualquer, não sei o que é que adicionou, mas não vi nada especial, nós estamos em Manchester e por isso o que eu estou a ver é que assim, Liverpool já lá estivemos, por aí adiante, Cambridge também já lá estivemos, por isso eu vou fazer este Manchester, Manchester, não, Manchester-Liverpool, é bem curtinho, 100km e vou só pegar aqui na carga, porque eu não sei bem onde é que ela anda, vou só pegar na carga e venho já em ter com vocês. Bom pessoal, já temos aqui a nossa carga, eu não vi o que é que era, vamos lá ver, vamos levar fertilizante, ok, já temos aqui a nossa carga, ainda estamos no UK, por isso vamos tomar atenção àquilo que andamos a fazer, acho que este gajo vai nos deixar passar, por isso vamos aproveitar a passagem, ok, e vamos lá pessoal, enquanto vamos até Liverpool, vamos tentar chegar lá a CS10, foi o que aconteceu no último, no último episódio, não é? Esperamos que hoje não haja nada disso, mas antes de mais quero-vos chamar a atenção, eu estou a utilizar um posicionamento novo no microfone, por isso vocês forem, ficava muito agressido, assim quer dizer, ficava extremamente agressido, com o vosso feedback, que me dissessem o que é que é o som do áudio, possivelmente até pode acontecer que eu a seguir vou editar o vídeo e vou ouvir, não vou custar nada e vou ter que gravar isto novamente e vou ter que gravar novamente e vocês nem sequer vão ter a hipótese de ouvir esta conversa, mas seja como for, se realmente se mantiver isto for para, for para o ar, for para o YouTube, agradecia que vocês me dessem o vosso feedback em relação ao áudio, ok, Outra coisa que podemos falar aí hoje também, e que eu queria, um assunto que eu queria tocar, é que ainda não sei se já ou se estamos muito próximos, hoje, chegámos aos 700 subs, estamos mesmo lá pertinho, faltavam para aí 12, 13 subscritores quando eu estou a gravar aqui este vídeo, o vídeo vai sair na segunda-feira, oi, estou com aqueles breaks normais, ainda não há memória para o computador, está complicada a coisa, mas são assuntos para outra altura, não quero falar nisso agora, isso só me faz ficar deprimido, como já estava a dizer, temos mesmo a chegar aos 700 subs, e entretanto, se ainda não chegarmos, devemos estar a chegar, enquanto chegarmos, vai sair um vídeo especial da Aerotrack, uma coisa muito, muito curtinha, da Aerotrack, com uma razão, com uma razão especial, vai ser o especial dos 700 subs, onde eu vou anunciar o giveaway, por isso, se o vídeo ainda não saiu, toma atenção, toma, fica a tomar atenção ao canal, pessoal, porque deve estar, deve estar prestes a, prestes mesmo, prestes mesmo, o que é que este gajo, sou, oh my god, oh my god, desculpa lá pessoal, este pessoal sabe conduzir bem, é assim, e eu, mais uma vez, espero que o raciocínio, mas voltando à coisa, só vamos a falar do giveaway, fica a tomar atenção ao canal, e aos vídeos do canal, porque assim que atingimos os 700 subs, se é que já não atingimos, vai sair aquele especial da Aerotrack, onde eu vou anunciar o giveaway, de uma chave de Aerotrack simulado, e isso vai acontecer nos 700, nos 800, nos 900, e nos 1000 subs, ou seja, nas próximas 4 metas aqui do canal, vamos ter um giveaway em todas elas, mas para já, a meta dos 700 subs, estamos mesmo lá pertinho, e mais uma vez, se ainda não chegamos lá, tem que tomar atenção, para ver se não perdem o vídeo, e ver o que é que realmente, o que é que realmente se passa, se entretanto, já saiu, e vocês não deram a conta, voltem atrás, e vejam o que é que se passa, nós entretanto, estamos aqui, já bem pertinho do nosso time, calculo eu, não é? Falta já só 30 km, outros itens, ok? Eu não vou fazer o vídeo só Manchester-Liverpool, tenham calma, a gente, quando chegar a Liverpool, vai tentar, vou estacionar o gargalhão, vou tentar descobrir, mais um trabalhinho, eu queria ver se conseguia fazer as cidades todas, do UK, antes de, antes de passar para, antes de sair, digamos, do UK, antes de passarmos para outra, para outra cidade, vamos ver se conseguimos, mas se não for possível, olha, saímos mesmo do UK, e depois procuramos uma maneira de voltar, para descobrir as cidades que ainda não foram descobertas, entretanto, já temos uma série delas, que já fomos, onde já fomos, aqui no multiplayer, algumas delas, se calhar, não foi em vídeo, porque, foi naquela altura, naquelas alturas em que, eu se calhar, estou a gravar um vídeo, mas por uma razão ou por outra, não gostei, não gostei do áudio, ou não gostei do vídeo em si, e acabei por não publicar no YouTube, por isso, possivelmente, não estão as viagens todas, a 100%, e às vezes também pode acontecer, por acaso, ainda não surgiu a situação, mas pode acontecer, sei lá, sermos jogar multiplayer, com alguém, mas não ser, não ser propriamente, para gravar, e então, venho ao multiplayer, vou usar o meu, o meu profado normal de multiplayer, que eu tenho o do multiplayer, e depois tenho o do single player, onde estamos a nível, níveis, níveis, onde estamos a níveis, oh my God, professora de português, onde é que andas? estamos a níveis, diferentes, do jogo, temos caminhões, diferentes, temos garagens diferentes, e por aí e diante, e isto, porque, o single player, tem as garagens, tem os contores, e não sei quantos, e quando venho para o multiplayer, estraga-me completamente, o save, do single player, não sei se já vos aconteceu a vocês, a mim já me aconteceu, mas pronto, cá estamos, estamos chegando a Liverpool, já só faltam 3, quilometrozinhos, ok, por isso agora, é só descobrir, onde é que nós vamos sancionar o caminhão, vamos dar aqui um F5, oi, vamos dar aqui um F5, vamos chegar aqui para a nossa, para a nossa faixa, que diz, Liverpool encontrado, acho que, vamos aqui para a NPFC, que é logo aqui a, é logo aqui a entrada, assim que entramos na cidade, começam, começam a aparecer estes, estes breaks, estes, estes breaks, no próprio jogo, depois possivelmente também aparecem no vídeo, não sei se aparece no vídeo, se não aparece no vídeo, mas se não aparece no vídeo, pelo menos a mim, a jogar incomoda, mas se Deus quiser, quando vier a RAM nova para o computador, vou experimentar, começar a gravar com o action, ok, deixar de gravar com o diáxido, começar a gravar com o action, e ver como é que a coisa corre, entretanto pessoal, vou só estacionar o caminhão, e venho já a IT com vocês, para fazermos mais um bocadinho, de uma viagem qualquer, não sei bem para onde, vamos ver o que é que há aí, e pronto pessoal, como viram não passou assim, tanto tempo quanto isso, foi bem rápido, foi uma coisa assim, de sei lá, um segundo, um segundo para vocês, hoje é muito lindozinho para mim, acabamos por ter sorte, apanarmos um trabalho, aqui de, manchete, não, agora estamos no Liverpool, Liverpool para, Birmingham, Birmingham, ok, e é isso que nós vamos fazer, por isso estamos lá com mãos à obra, mais uma vez, não é muito, nós vamos ter que, vamos ter que virar tudo, para aquele lado, ui, então aqui vamos nós, aqui manobrazinha apertada, oi, oi, ok, são trabalhos mais curtos, mas eu também acho engraçado, fazer, fazer a viagem, toda a seguida, agora vamos beber aqui um bocadinho, um bocadinho de água, vem aí um gajo atrás de nós, aqui andar um pouquinho mais vagar, e, tentar não, não fazer a genera, enquanto, oh, migo, isto tem duas faixas, podias ter ultrapassado, não era? Era só, era só querer, não tem mesmo problema nenhum, bem, mas, pessoal, eu hoje, quero tocar, quero tocar aí num assunto, um bocadinho, um bocadinho sensível, se calhar, não, podemos continuar, vamos, um bocadinho sensível, porque, eu recebi uma má notícia, há, há coisa de, um dia, ou dois atrás, recebi uma má notícia, de, de, de uma pessoa que faleceu, de uma maneira estúpida, eu diria que, uma das maneiras mais estúpidas, de, de morrer, hoje em dia, há, estamos a falar, do filho, de uma, do conhecido, do conhecido meu, eu não conhecia, ou melhor, quer dizer, eu conhecia, há, o rapaz, o jovem, há, sim, e por isso, é bem que nós vamos ter, por isso é que eu estou a ter esta conversa, eu espero que vocês vão a ver a mal, eu estar a ter esta conversa, há, a ver se a gente desenrola isto, para vocês perceberem, onde é que eu quero chegar, eu não conhecia, eu conhecia o rapaz pessoalmente, mas ele é muito mais novo do que eu, por isso, não tivemos um contacto, assim, indireto, não éramos grandes amigos, há, conhecia-me do café, de andar na rua, por isso é quando ela era mais puta, e por aí adiante, há, mas conhecia bem o pai dele, que é uma pessoa, é uma boa pessoa, uma boa pessoa, pessoa mesmo boa, de coração, há, que já passou por muito, há, na vida, e, certeza que, também não merecia, não merecia aquilo que está a passar agora, há, e eu não queria estar, eu não queria estar na posição dele, pronto, há, mas o, o jovem que faleceu, há, tem, 20 anos, ou tinha 20 anos, neste caso, e quando eu digo que morreu da maneira mais estúpida possível, imaginária, pelo menos para mim, é que, morreu num acidente, um acidente de automóvel, ok, sem, morrer num acidente de automóvel, em que a culpa não foi dele, para começar, porque ele nem sequer ia acontecer, ele ia no lugar do, no lugar do mordo, como a gente costuma dizer, ia no, no lado direito, ia no acento, no acento do passageiro, por isso, nem teve culpa aí, e ainda por cima o acidente, deu-se, por razões, que são ainda menos aceitáveis, do que, a morte de uma pessoa, muito menos de um, de um jovem de, de 20 anos, mas passando à frente, como é que, eu não sei como é que, eu não sei como é que, eu não sei como é que, levar esta conversa, porque, vocês, podem achar que, que é estranho, mas, é difícil, é difícil aceitar, aceitar este tipo de, de coisas, estas situações, acontecem, é verdade, pode acontecer, qualquer um de nós, ir na estrada, e por causa, de um pneu furado, por causa, de uma manobra mais perigosa, uma desatenção, alguém que adormeceu ao volante, envolvemos num acidente, ok, eu já me envolvi, em acidentes, até sequer há mais, do que aqueles, que devia, mas, quando, os acidentes, se dão, porque, nós, não temos cuidado, naquilo que, que estamos a fazer, principalmente, porque somos, novos, temos 18, ou 19 anos, e, somos completamente, todos da cabeça, e, acabamos de tirar a carta, e é, a boa da giro, andar a, a speedar, por assim dizer, andar a fazer, a need for speed, no meio das estradas, isso custa, isso custa, um bocado só, e eu, quando vos digo isto, é assim, eu já tive a vossa idade, e já passei, pela vossa idade, também já tirei a minha carta, e como já vos disse, já tive a minha cota, de acidentes, e já tive a minha cota, de provisos, mas o facto, de eu ter feito, quando era, quando era mais novo, o facto, de eu ter, posto, inclusive, é, pelo menos, a minha vida, eu acho, eu tenho a emoção, que nunca pus a vida, de ninguém, pelo menos, diretamente, dentro do meu carro, em risco, com excesso de velocidade, neste caso, vou falar especificamente, de excesso de velocidade, eu não tive nenhuma situação, porque, uma coisa que eu sempre fiz, foi, respeitar as pessoas, que estavam dentro do, dentro do meu carro, ok, se eu estou a conduzir, se eu, eu sinto-me responsável, mesmo que a pessoa, que esteja ao meu lado, seja mais velha, ou, seja, menos responsável, ou seja, aquilo que for, eu sinto-me, eu sempre, sempre me senti responsável, pela pessoa, que está, pelas pessoas que estão dentro do carro, independente da idade que tem, independentemente das pessoas, que sabem, ok, e por isso é que eu digo, nunca pus a vida em risco, de ninguém, indiretamente, se calhar pus a vida em risco, de outras pessoas, que andavam na estrada, de que se eu, se calhar por causa das minhas proviços, e por causa das minhas tolices, tivesse despistado sozinho, ou coisa do género, a coisa podia ter, podia ter corrido, podia ter corrido mal, e alguém podia-se realmente, ter aleijado, por isso, eu quero-vos dizer que, eu quando tinha 18 anos, e quando tirei a minha carta, e quando tive os meus primeiros carros, eu tive o Edacast, tipo, eram uns a seguir aos outros, porque eles não duravam muito, nas minhas mãos, primeiro, porque não eram carros novos, segundo, porque eu não tratava bem, nunca tratei bem deles, até ter um bocadinho mais de inteligência, por assim dizer, e aí sim comecei, comecei a tratar um bocadinho mais dos meus carros, mas pronto, se vocês, se vocês ainda não têm 18 anos, ou já têm 18 anos, se estão a tirar a carta agora, se vão comprar carro agora, quando entrarem no carro, tipo, eu sei que a adrenalina de, de andar depressa, e por aí adiante, é fixe, não sei quantos, mas se vocês querem andar depressa, vão para a autostrada, e andem, a 130, a 140, para mim, 140 é uma velocidade aceitável na autostrada, não é nada do outro mundo, agora, não vão para o meio das localidades, em estradas mais complicadas, em não sei quantas, ainda não vão mais com pessoas dentro, pessoas, amigos vossos, ou familiares, dentro do vosso carro, andar em velocidades anormais, dentro das localidades, com o carro a fugir, é muito engraçado, ouvir os pneus a chear, a sentir, isso é tudo muito engraçado, é uma adrenalina muito fixe, não sei quantos, mas, eu digo-vos pessoalmente, não vale a pena, não vale a pena, e a gente pensa sempre, a mim não acontece, acontece aos outros, pois, a mim nunca me aconteceu, como já os disse, tive alguns acidentes, por acaso, não foram ligados diretamente, a esta altura parva da minha vida, mas, ligados à condição normal, situações que acontecem, e, estás andando um bocadinho, depressa demais, eu acho que, se calhar, o limite da velocidade, está desligado, e não era suposto que está desligado, mas pronto, voltando à conversa, a mim diretamente não acondicionada, mas, por exemplo, o meu irmão, que é apenas 2 anos mais novo do que eu, teve um azar, e, e por pouco, por pouco, eu quando digo por pouco, é mesmo por pouco, foi uma questão de, oi? foi uma questão de milímetros, ok, aquilo que quando afanchou o carro, ficou com um dos separadores da, daqueles separadores, não era da autoestrada, era da entrada de uma ponte, mas aqueles separadores de metal, enfiado, enfiado dentro do carro, que chegou-lhe a perfurar o pulmão, e partiu, e partiu costelas, inclusive, e aquilo mais, mais uns milímetros, e a coisa tinha sido, uma conversa completamente diferente, e, e a pergunta que se faz é, é muito giro, sim senhora, mesmo as vezes, estamos só nós sozinhos no carro, e nós pensamos, tipo, sou eu que estou no carro, não sei quais, mas, se quiserem pensar assim, pesem a outra parte, do giro, tipo, então, e as pessoas que estão lá em casa, os vossos amigos, as numeradas, os pais, os irmãos, para quem tem irmãos, para quem tem tios, para quem tem primos, essas pessoas também contam, ok, porque, no dia que nós morremos, no dia que nós temos um acidente fatal, e morremos, ok, não sei o que é que acontece, não sei se, sentimos mais alguma coisa, se existe alguma coisa, para além da morte, ok, não vou entrar nessa, nessa discussão teológica, ok, que não interessa, não interessa muito, para o episódio de hoje, mas as pessoas que cá ficam, vão ter que viver com isso, ok, vão ter que viver com isso, e eu acho que, é extremamente complicado, para um pai, ou para uma mãe, terem que enterrar um filho, ainda para mais, quando ele tem 18 anos, de 9 anos, 20 anos, quando ele tem 18 anos, e isto, tem a ver com, com tudo, tem a ver com o excesso de velocidade, tem a ver com, o beber, e conduzir, isso então, é completamente fora de questão pessoal, isso é uma coisa, que eu nunca fiz na minha vida, e olhem que eu bebi, eu bebi, e continuo a beber, já não sou de apanhar, bodeiras de caixão à cova, mas já apanhei as minhas bodeiras, e já vi, possivelmente, muito mais, do que vocês bebem, do que vocês bebem, atualmente, já apanhei bebedeiras, piores do que aquelas que vocês possam imaginar, mas uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, foi pegar um carro, e depois de ter consumido álcool, ou depois de ter bebido, ter ido para um jantar, e por aí diante, sempre o cuidado, vou sair à noite, vou um jantar com os amigos, eu não sei quais, a gente tem sempre o cuidado de combinar, não, vai um carro, quem vai conduzir, por isso simplesmente, não bebe, ponto final, às vezes calhava-me a mim, não beber, e era eu que conduzir, outras vezes calhava-me a colegas meus, e eu podia beber à vontade, e apanhá-las de caixão à cova, por isso, pessoal, estamos a chegar, a Birmingham, ok, falta mesmo só um bocadinho até aqui, ao nosso, oi, vamos ver aqui, falta só mesmo um bocadinho até ao nosso destino, eu espero que vocês não me levem a mal, esta conversa, eu espero que vocês percebam, e espero que vocês entendam, que eu já tive a vossa idade, e eu também já fiz as asneiras, que vocês estão a fazer agora, ou o que vocês vão fazer, e por aí adiante, e, quando eu vos digo isto, ou quando eu estou a falar, quando eu toco neste assunto, não é propriamente, para, sim, não é propriamente, aquela conversa de papá, ou mamã, e não sei o que, ai, não faças isso, não devias fazer, não, pessoal, eu já lá estive, eu já fiz as asneiras, e tive sorte, as pessoas não tiveram tanta sorte quanto eu, e agora estou só a dizer a vocês, ponham a mão na vossa consciência, e façam aquilo que eu não fiz na altura, que foi pôr a mão na cabeça, e pensem, pensem bem, nas consequências, daquilo que estão a fazer, ok, quando estiverem a conduzir, mas também quando estiverem a fazer, outras tantas coisas na vida, no dia a dia normal, tudo o que nós fazemos no dia a dia normal, ok, vamos aproveitar a vida, vamos curtir, vamos fazer aquilo que nós realmente gostamos, dizem uma coisa que eu tenho muito tempo, se eu quero, quero, se não quero, não quero, não faço, não gosto de fazer as coisas, por favor, gosto de fazer as coisas com vontade, ui, e agora estou, calma-me, calma, já reparei, fogo, não é preciso, não é preciso tanta, tanta aflição, pá, estava aqui numa conversa distraída, a gravar um vídeo para o YouTube, e pronto, no primeiro sentido contrário, já sei, calma, pronto, já estou na minha faixa, pronto, ninguém morreu, ninguém, isto foi uma cinta má, ninguém, não houve acidentes, ninguém se sentiou, está tudo bem, vamos lá continuar, eu estou a ficar sem voz outra vez, mas, bom, pessoal, eu espero que vocês percebam, a ideia, percebam aquilo que, que eu estou a querer dizer, não estou a querer dar sermão nenhum, vocês façam o que quiserem da vossa vida, levem a vossa vida como quiserem, bebam, fumam, conduzam a 200 à hora, só vos estou a dizer, pessoal, metam a mão na cabeça, pensem, nas consequências, daquilo que, que nós fazemos no, no dia a dia, ok, não é preciso pensar em tudo, mas é preciso pensar naquilo que, realmente é importante, tirando isso, isto foi, Tuka Davis, com Eurotrack Simulator 2, multiplayer, espero mesmo que, vocês tenham gostado, fica à espera do vosso feedback, em relação, em relação, ao áudio novo, a minha garganta está um bocado, ai, ai, eu já não sou bom a estacionar, estacionar a falar, ainda pior, a minha garganta está um bocado assim, coisa, coisa e tal, que eu estou a tentar gravar, estou a gravar imensos vídeos, no mesmo dia, e, olha, vamos aproveitar, que isto está mal sancionado, mas ele quer, a gente ir já que sim, por isso tal, não vou continuar aqui no blá blá blá, é normal, eu vou estar neste blá blá blá, por isso, abraço e beijinhos, até à próxima.